Olá, internauta, ligado aqui na TV O Tempo, Mauro Iasi é candidato à presidência da República pelo PCB. Tem 54 anos, é formado em História e pós-graduado em Sociologia. E é com ele que a gente conversa hoje aqui na TV O Tempo, essa série de entrevistas com candidatos aos principais cargos eletivos nas eleições de outubro. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui na TV O Tempo. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço aos nossos amigos e amigas aqui de Minas que estão nos assistindo. Pois é, candidato, a gente começa com a seguinte pergunta. Em linhas gerais, quais são as principais propostas do PCB se o senhor foi eleito presidente da República? O PCB é um partido ligado à esquerda, é um partido esquerdista, né? O que o PCB prega de importante e que o senhor gostaria de colocar em prática se conseguir chegar ao Palácio do Planalto? Olha, nós temos o prazer de estar disputando essa campanha pelo PCB, que é um partido de 92 anos de existência, com um programa político, com uma leitura sobre o Brasil e que reflete naquilo que apresentamos hoje nessas eleições. A gente estrutura, Rodrigo, nossa proposta em três grandes eixos. Primeiro, o que nós chamamos de desmercantilização da vida, no qual afirmamos que educação, saúde, transporte, moradia, são direitos. Nós hoje vivemos uma situação onde isso está entregue ao sabor do mercado ou oferecido como serviços, muitas vezes precários. Se são direitos, devem ser tratados de maneira universal, pública e gratuita, oferecidos pelo Estado. Para realizar esse primeiro eixo da desmercantilização da vida, a gente afirma que é necessária uma mudança profunda no trato econômico do país, revertendo as privatizações, estatizando o sistema financeiro, equacionando devidamente o problema da dívida pública, fazendo uma profunda reforma agrária e urbana nesse país, de maneira que os setores estratégicos da economia estejam sob controle dos trabalhadores do Estado. O terceiro é aquele que a gente dedica uma atenção especial, porque seriam as condições políticas para a realização desse programa de transformações, de transformações de caráter anticapitalista, de caráter socialista. E, para isso, nós sabemos que essa forma política que hoje estrutura o Brasil, o presidencialismo de coalizão, a forma como se dão as eleições, o financiamento privado de campanha, tudo isso é impeditivo dessas reformas, uma vez que coloca o poder político na mão de pequenos grupos de interesse, de grandes corporações capitalistas, do agronegócio, dos grandes bancos, dos grupos de medicina privada. E, portanto, nós queremos uma mudança profunda nisso. E apostamos, nesse sentido, na radicalização da democracia direta, que chamamos de poder popular. O que seria, especificamente, essa radicalização da democracia direta? Vejo, o ano passado, as manifestações, entre as várias pautas que emergiram, ao nosso ver, veio uma clara afirmação de que a forma política está desgastada, que essa democracia representativa representa pouco aqueles anseios que emergem da base da sociedade. Nós apostamos que é necessário que essa vontade popular se expresse em instâncias de poder, onde ela possa se apresentar como vontade política, eleitas diretamente no local de trabalho, no local de moradia, no local de estudo, para que a gente possa, a partir dessa força social, apresentar uma proposta política, não ficando refém dessa governabilidade que hoje prevalece e que coloca a presidência sequestrada pelos interesses que comandam o Congresso Nacional. Então, talvez, a saída seriam conselhos populares, ao invés do trabalho legislativo, de deputados, senadores, como a gente tem hoje? O trabalho legislativo, a própria teoria política clássica, o Locke dizia que o legislativo é o mais importante, mas não podia ser permanente. Alertava sobre os perigos de deixar as pessoas permanentemente reunidas. A tarefa do legislativo é fazer lei, o que não ocorre no Brasil. Mais de 80% dos projetos aprovados no Congresso são de iniciativa do Executivo. E exatamente essa relação do Executivo com o Congresso... O toma-lá-dá-cá. Que é o toma-lá-dá-cá dos cargos no governo, das aprovações de emendas parlamentares, e a gente sabe também dos financiamentos de campanha, como a gente viu. Então, para superar isso, não é uma engenharia política de mudar a reforma eleitoral ou partidária. É necessário um canal de participação direta da população, e é nisso que a gente aposta. O que vocês defendem, o partido do senhor, o Partido Comunista Brasileiro, é o comunismo. Sim. Como colocar isso em prática nos dias de hoje, sendo que o comunismo, aos poucos, ele está desaparecendo, se já não desapareceu totalmente, ainda tem um país aqui, outro ali, que ainda se diz comunista, mas é algo que a gente já não vê mais como via na década de 80 para trás. Nos anos 70, na época da Guerra Fria. Na Guerra Fria. Exato. Olha, a nossa base para propor o comunismo não é a existência de alternativas comunistas hoje colocadas, mas do capitalismo. O socialismo sempre foi, desde a sua origem, uma proposta de sociedade que se contrapõe à forma capitalista. E a forma capitalista hoje está apresentando sérias contradições. Ela, ao contrário do que o anunciado e o prometido, mesmo com o fim da Guerra Fria, nós não vemos hoje um mundo harmonioso. Nós vemos, pelo contrário, um risco de belicismo total no mundo. Uma supremacia militar norte-americana perigosíssima, que pode invadir a qualquer momento qualquer país para defender os interesses específicos, na verdade econômicos, dos Estados Unidos. uma ordem muito pouco igualitária, aprofundando desigualdades profundas. Uma reversão civilizatória grave do ponto de vista de valores. A gente vê hoje o crescimento do preconceito, o crescimento da xenofobia, o crescimento da violência, da intolerância religiosa. Portanto, nós temos uma sociedade muito diferente daquela que prometia a igualdade, a liberdade, a fraternidade. E uma sociedade mundial que concentra a riqueza mundial na mão de poucos países e dentro desses países de pouquíssimas pessoas. Quer dizer, essa ordem profundamente desumana e injusta é que produz contradições que atualiza a necessidade de uma alternativa socialista, de uma alternativa comunista. Para que tudo isso acontecesse, obviamente que a palavra mais adequada seria uma revolução. É uma revolução. É isso que o partido prega. É isso que a gente prega desde 1922. As revoluções são processos sociais. Elas não podem ser propostas de governo. Você não pode propor uma revolução na plataforma de governo. Nós vamos tomar posse no dia 1º de janeiro e vamos fazer uma revolução logo em seguida. A revolução é um processo social de mudança que nós não podemos fazer quando queremos, mas também não pode ser impedida por quem quer que seja. São processos de mudança que mostram que as antigas formas de vida se cristalizaram, se tornaram antagônicas com a existência da humanidade. Que é isso que nós achamos que está acontecendo aqui. O PCB defende uma revolução socialista e nós acreditamos que isso hoje é mais do que possível. É hoje, em grande medida, necessário para defender a vida, para defender as riquezas desse país e ter uma perspectiva de futuro que não é esse horizonte sombrio que nós temos hoje. Vocês admitem a possível ditadura do proletariado, que tanto teórico por aí diz que é um passo necessário para que o socialismo e, posteriormente, o comunismo sejam implantados? Olha, Marx, o grande teórico do socialismo, do comunismo, defendia a ditadura do proletariado baseado no suposto de que todo o Estado é uma ditadura de classe. E, didaticamente, o Brasil tem comprovado isso. Nós transitamos de uma ditadura militar, na forma militar, direta, autoritária, para um Estado democrático, mas que garante os mesmos interesses daquela burguesia que se beneficiava da forma militar do Estado. Então, nós transitamos para uma ditadura da burguesia na forma civil. na forma de uma democracia que, dadas as características do Brasil, é uma democracia mutilada, uma democracia deformada, uma democracia para poucos, uma democracia que tem que manter-se sobre a exploração de uma maioria da população, concentrando a riqueza em poucas pessoas. No Brasil, 15 famílias no Brasil detêm mais riqueza do que as 14 milhões de pessoas beneficiadas pelo principal programa de distribuição de renda do governo atual. Então, o grau de concentração de riqueza e de pobreza no Brasil deforma a capacidade de uma democracia. Um Estado dos trabalhadores, um Estado da maioria efetiva da população, pode e deve ser profundamente democrático, mas não deixa de ser um Estado de uma classe. Como esse é o da burguesia, nós esperamos criar as condições de um Estado dos trabalhadores. Deixando um pouquinho os conceitos de lado e falando de propostas, candidato, se o senhor for eleito em 1º de janeiro, qual seria o seu primeiro ato como presidente da República? Olha, a gente aposta na necessidade de equacionar o problema da dívida pública. Nenhum dessas ações que visam desmercantilizar a vida, que visam garantir direitos na sociedade brasileira, podem ser feitos na medida em que 43% do nosso orçamento vaza no pagamento dos serviços da dívida, dos juros. Então, essa é uma medida de urgência. Ter o controle de ferramentas fundamentais para administrar um país, como a estatização do sistema financeiro, são essenciais. No entanto, há um erro na lógica das medidas emergenciais, porque se protelam questões mais de fundo, que se não começam a ser feitas, nunca se realizam. Como é, por exemplo, a questão da reforma agrária. Como é, por exemplo, a reforma política. O atual governo colocava, em 2002, como pré-condição para a execução do seu plano, uma reforma política. Doze anos se passaram e nada foi feito. Uma reforma agrária, protelada a cada ano, por justificativas de conivência com o agronegócio, com a situação da balança comercial, se atrasa. E veja, essas medidas mais estruturantes de um modelo econômico, como a reforma urbana, como a reforma agrária, elas precisam ser medidas também imediatas, ainda que não possam ser integralizadas num primeiro momento, mas se tem que começar imediatamente. O senhor é a favor da legalização das drogas? Nós somos a favor de uma nova política sobre as drogas. E inclui isso a descriminalização do usuário, que a gente acha um erro, porque isso acaba levando a uma droga como sendo motivo de uma criminalização e, portanto, da repressão, e não raramente de uma violência descabida sobre a população pobre das periferias da nossa cidade, e também da legalização de algumas drogas. Só que isso tem que ser acompanhado de tratamentos, de redução de danos, de tratamentos pelo serviço público, sem envolver nenhum tipo de internação compulsória, como alguns propõem, mas tem que ser acompanhado de tratamento, acompanhado de políticas sociais nessa área para aqueles que têm a dependência química e querem se livrar dela. Agora, nós não enfrentaremos isso pela criminalização. Isso prova os resultados das políticas aplicadas até aqui. Então, somos favoráveis à descriminalização do usuário e à legalização de algumas drogas. O senhor acha que essa legalização acabaria, de fato, com o tráfico de drogas? Não só, né? Lógico. Isso talvez mantivesse o traficante, até como sendo ali uma possível via de acesso das pessoas, porque ele não pagaria imposto e venderia a droga mais barata. Eu só concordo com isso. Perdão. Você tem razão. Por isso que a gente propõe que a legalização venha junto com o controle da produção e da distribuição. No Uruguai, por exemplo, isso é feito pelo Estado, sob o controle do Estado, em farmácias, etc., para que tenha o mínimo de controle. Isso já foi feito na Holanda, já foi feito em outros países, como Portugal, com resultados significativos. O tráfico é exatamente produto dessa criminalização e ele é conivente. Nós temos traficantes oficiais, vamos dizer assim, o álcool, o tabaco, eles são drogas muito prejudiciais à saúde, mas eles têm, inclusive, isenções públicas, eles têm verbas de publicidade, eles incentivam ao consumo. São traficantes oficiais, vamos dizer assim. No caso das drogas ilícitas, você tem todo um comércio que envolve uma logística, desde o tráfico de armas, para começar, mas pela própria logística do mercado internacional da droga, do seu refino, da sua distribuição, que certamente essa logística e esses recursos não estão nas favelas, não estão nas periferias, onde a ponta do tráfico aparece. Portanto, o combate a isso é um combate que envolve pegar certos setores, hoje, coniventes com tráfico, que se beneficiam dele, ao invés de combatê-lo. E não nos surpreenderia em achar essa conivência dentro do aparato policial, por exemplo, dentro da nossa própria estrutura política, como a gente sabe que existe. A legalização do aborto é uma das bandeiras da campanha do senhor também? É, assim, isso é uma coisa que provoca na sociedade um debate, ao nosso ver, desviado. Quer dizer, o Estado brasileiro é laico e deveria se reger por princípios de laicidade. Nesse caso, nós temos que pensar no aborto como uma questão de saúde pública. Muitas jovens, é um número altíssimo de pessoas, que ao tentar provocar a interrupção da gravidez, têm problemas e sequerias de saúde, quando não, raramente vem a óbito. Então, nos casos, primeiro, imediatamente, nos casos previstos por lei, é necessário que o SUS, que o Sistema Público de Saúde, garanta o atendimento para isso. Nós respeitamos as convicções religiosas daquele que não querem praticar esse ato, mas são convicções de foro íntimo. Elas não podem ser impostas ao conjunto da população, muito menos pautar a ação do Estado. Candidato, a gente vive hoje, nas grandes cidades, um caos quando o assunto é mobilidade urbana. Transitar está cada vez mais difícil pelos nossos maiores centros. Nesse sentido, quais são as propostas do PCB e da campanha do senhor para o transporte público, principalmente nas grandes cidades? Vamos começar pelo final, que é, a gente acredita que é possível e necessário, hoje, a tarifa zero. Mas a tarifa zero vem junto com uma série de transformações para pensar a mobilidade urbana. Na verdade, o modelo de cidade faliu. Nós temos hoje um esvaziamento do país, nas pequenas e médias cidades, a formação de grandes conglomerados urbanos, que repetem nos diferentes estados uma política falida nos estados centrais. Quer dizer, quando a gente vê hoje a situação de Maranhão, quando a gente vê a situação de Teresina, São Luís no Maranhão ou Teresina no Piauí, a gente vê esvaziamento das pequenas cidades e o inchaço daquelas cidades grandes que vão repetindo ali todos os problemas ligados à mobilidade urbana, mas também ligados à violência, ligada à moradia, à falta de acesso a bens e serviços essenciais. Então, é necessário uma reforma urbana no Brasil pensando o modelo de país, pensando, por exemplo, uma reforma agrária, pensando um redimensionamento do espaço urbano para pensar a articulação entre trabalho, moradia, serviços que não gere essas distâncias que acabam sendo produzidas e tentam se resolver apenas com aumento de vias, com obras e enchendo cada vez mais as ruas de transporte individual. Não será dessa forma que a gente vai resolver o problema da mobilidade. O senhor defende que as principais, as maiores empresas do país, as grandes indústrias, sejam estatizadas? Setores estratégicos da economia precisam ser estatizados. Quais setores? Por exemplo, mineração é um setor, produção e distribuição de energia é outro. Agora, é possível pensar numa estrutura socialista em que você tenha produção de bens e serviços em áreas importantes, como da habitação, por exemplo, que também sejam indústrias para produzir esses serviços e esses bens sob o controle do Estado e mais do que sob o controle do Estado, sob o controle dos trabalhadores. Uma estrutura agrária profundamente remodelada, sob o controle daqueles que produzem, mas articulada a um plano nacional de produção de alimentos, de abastecimento. O necessário é a gente pensar o que é fundamental para a vida. hoje nós temos uma economia estranha, a pessoa pode trocar de celular a cada semana, pode ter dois, três aparelhos celulares, mas ela usa para comunicar que não pode ser atendida num posto de saúde porque falta médico ou ela não vai ser atendida pelo seu plano de saúde porque não cobre. Então, é necessário pensar a vida e o conjunto de trabalhos necessários para garantir esses bens em primeiro lugar. E garantido também bens e serviços, o celular é uma ferramenta hoje essencial, mas assim, por que que isso pode gerar lucros exorbitantes para algumas três, quatro empresas no Brasil e não gerar os recursos necessários para o Estado poder inclusive aplicar na reprodução da vida com melhor qualidade. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa estatal, mas ela não é 100% estatal. Ela tem capital misto. Ela tem um capital misto e ela responde muito mais a essa lógica do capital misto, tanto é verdade que no orçamento da União ela tem um orçamento separado, os lucros da Petrobras vão em parte majoritária para os acionistas e não para um fundo público para pensar em investimentos no próprio trabalho e na própria área de energia, na própria Petrobras, mas também em outras áreas, porque é legítimo que uma indústria tão lucrativa como é uma indústria estatal do petróleo possa gerar recursos que possam ser utilizados na saúde, na educação, na moradia. Então, essa estrutura socializante é que a gente aposta no sentido de superar cada vez mais uma lógica capitalista. O senhor concorda com o modelo de partilha dos royalties do pré-sal? Não, nós fizemos uma severa oposição a isso. O modelo que foi aprovado é um modelo de privatização, é um modelo de concessão à empresa. A própria lógica de exploração do petróleo precisa ser entendida. O Brasil tinha feito um movimento em direção ao biodiesel, a outras formas alternativas, e de repente, diante da descoberta do pré-sal, suspendeu tudo isso, esqueceu todas as motivações ecológicas e aposta numa aventura que a gente tem pouca dimensão em estudos do impacto que isso gerará no meio ambiente, sem contar da dependência que a gente volta a ter de um combustível fóssil como o petróleo. Então, mesmo diante o pensamento monetário dos recursos acabou nublando as opções de médio e longo prazo estratégicas. Teria que repensar isso. Agora, se vai haver, e nós achamos que tem que haver uma exploração desse posto de petróleo sob todos os cuidados necessários, ela teria todas as condições de ser feita pela Petrobras, com investimentos públicos, com investimentos estatais, porque, inclusive, boa parte da tecnologia, da inovação tecnológica necessária para isso, é de desenvolvimento brasileiro, é de uma da própria Petrobras. Então, muitas das empresas que estão vindo aqui fazer, são aquelas empresas que causaram aquele desastre no Golfo do México recentemente, ou empresas chinesas que vêm sem a tecnologia necessária e que vão partilhar com o Brasil essa tecnologia. Então, nós acreditamos que há um erro na política energética no Brasil da dependência em relação ao petróleo e um erro ainda mais grave na forma como se deu o leilão de Libra, por exemplo, e a partilha com grandes grupos multinacionais dessa riqueza tão estratégica que é o petróleo. O senhor, obviamente, é contra essa tese de Estado mínimo que alguns candidatos pregam hoje em dia. Agora, como garantir, candidato, que um Estado que tenha seus tentáculos com todos os setores do país, saúde, educação, indústria, enfim, um Estado que se sobreponha, como garantir que esse Estado consiga ser eficiente, que é a palavra da vez, a palavra da moda, vamos dizer assim. Veja, primeiro, esse mito do Estado mínimo. Nós estamos vivendo uma proposta em que uma implementação, não é uma proposta, é uma implementação de longo prazo de um governo que aceitou a tese do Estado mínimo. Mas é um Estado mínimo estranho, porque é um Estado mínimo que abre os seus cofres, por exemplo, a indústria automobilística agora, manter o nível de emprego. Abriu os cofres em 2008 para poder subsidiar produtos eletrodomésticos, automóveis, etc. Financia, praticamente, a lucratividade do setor privado do ensino. Então, é um Estado mínimo quando se fala em gastos públicos, quando se fala em carreira para os funcionários públicos federais, quando se fala em investimentos de educação e saúde. Mas ele é máximo quando serve para ajudar o capital quando está em crise. Então, esse Estado para o capital, ele não funciona realmente, é extremamente ineficiente do ponto de vista da produção da vida, dos interesses da maioria. E extremamente eficiente para garantir patamares de lucratividade, o equilíbrio macroeconômico, onde a acumulação de capital se torna saudável. Há um mito, quer dizer, qual que é um mito? O Estado é em si mesmo ineficiente e uma empresa privada é em si mesmo eficiente. Nunca quebraria uma empresa privada, então, e a gente sabe que essa é uma regra do capitalismo. Todas as empresas, mesmo as grandes empresas, acompanhamos agora recentemente a crise da General Motors, uma das maiores empresas do mundo, e a gente não pode dizer que ela era mal gerenciada. O capital é ingerenciável, o capital é incontrolável, ele produz crises arrasadoras com efeitos catastróficos. O que nós preconizamos e acreditamos essencial hoje é a volta do planejamento econômico. É uma contribuição do socialismo ao mundo. O próprio capitalismo, durante muito tempo, foi obrigado a ceder a ferramentas de planejamento que é da tradição socialista. Nós não somos keynesianos, nós achamos que é possível organizar o capitalismo ou torná-lo regulável. O capitalismo é em si mesmo irregulável. O planejamento é uma ferramenta de uma economia socializável e, nesse sentido, ela pode e é eficiente se contar com os elementos corretos e, principalmente, com a fiscalização atenta presente dos trabalhadores. nós não confiamos no Estado para governar a sociedade com esses tentáculos todos que você fala. Isso a gente tem que aprender com a própria experiência socialista e estar alerta a esse risco. A única maneira de contrapor a esse risco é o controle direto dos trabalhadores sobre as ferramentas de gestão, de planejamento, para que a gente possa ser fiscalizado o tempo inteiro enquanto uma ferramenta coletiva pelo conjunto dos trabalhadores. Para a gente encerrar, candidato, saúde é sempre uma demanda colocada pela população em qualquer pesquisa que leve em consideração aquilo que pensam as pessoas. Que tipo de propostas o senhor tem para a saúde, para resolver esse que é, talvez, o maior gargalo do país? E é interessante porque é um debate muito antigo no Brasil. Nós temos um movimento pela reforma sanitária com profissionais do mais alto gabarito que produziram um modelo de saúde e doença, de prevenção, de atendimento à saúde integral, público, estatal, que é o SUS, que é um modelo a ser seguido no mundo inteiro. E nós abrimos mão desse nosso acúmulo em função de uma proposta absolutamente equivocada, de combinar o atendimento público com o setor privado, acreditando-se à época que o Estado poderia concentrar investimentos num leque menor de atendimento público e, supletivamente, as empresas privadas dariam conta do atendimento. E, depois de décadas que cada vez se afirma como prioridade, nós temos um setor público sucateado, privatizado internamente através de OS, OSCIPs, enquanto um setor privado vende um péssimo serviço, muito caro, que raramente atende às necessidades, como provam os recordes de reclamação contra os planos de saúde. Portanto, a nossa proposta é muito simples, é voltar ao leito da proposta que nós temos base e consistência para implementar no Brasil. Um sistema único, integrado, universal, público, gratuito, para que você possa ser atendido aonde precisar, naquilo que precisar e quando precisar. Isso tem parâmetros no mundo inteiro, mesmo em países não socialistas, como foi muito tempo o caso na Inglaterra ou aqui mais próximo do Canadá. E é totalmente possível com as ferramentas de gestão, com as ferramentas de planejamento e mesmo com os recursos hoje existentes. Evidente que para isso ser efetivo, ele teria que ter mais investimentos, mas equacionando os antigos problemas que nós falávamos, aí vai ter os recursos necessários para um bom atendimento de saúde. Candidato do PCB, a presidência da República, Mauriás, obrigado pela presença, boa sorte na campanha. Eu que agradeço esse espaço valioso, Rodrigo, e a gente está aqui à disposição a qualquer momento para debater com você e com os nossos amigos. Obrigado mais uma vez. a gente vai ficando por aqui e lembrando que ao longo dessas eleições a TV O Tempo vai sempre trazendo para você uma série de entrevistas com os candidatos aos principais cargos que estão em disputa nestas eleições, tudo com o intuito de fazer você, eleitor, criar a sua consciência crítica e acima de tudo votar consciente. Obrigado pela companhia, até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.